Música Hoje a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta sobre a vacinação contra o sarampo aqui na cidade Dois novos casos foram confirmados e a preocupação de que o surto da doença volte é grande O vírus H1N1 está em evidência no Amazonas A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou 21 mortes em decorrência do vírus E 72 pessoas estão infectadas com a doença Mas agora a preocupação é dupla Dois casos de sarampo foram confirmados em Manaus este ano O que liga o alerta para que o surto da doença não volte A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que investiga outros seis casos suspeitos Se eu tenho casos confirmados, sinal que o vírus está circulando E se eu tiver pessoas suscetíveis, ou seja, sem a vacina adequada Ou até pessoas que não, soroconverte, que existe um percentual mínimo disso Isso pode voltar, o surto pode voltar e essa é a nossa grande preocupação Dados do informe epidemiológico do controle de sarampo Apontam que Manaus registrou desde fevereiro de 2018 7.255 casos da doença E para que esse surto não volte, a melhor forma de prevenção ainda é a vacina É importante que as crianças que nasceram e agora completaram seis meses Ou ano de idade, ou quinze meses Compareçam, sejam levadas aos pais na UBS E que seja mantido atualizado o cartão dessas crianças E os adultos que tomaram a primeira dose e ainda precisam tomar a segunda dose Que compareçam às unidades básicas A Jéssica trouxe a filha para vacinar Ela até fez careta na hora, mas o importante mesmo é estar imunizada Então temos que ficar bem atentos no cartão de vacina dos nossos filhos Para prevenir algo futuramente, né, acontecer algo ruim E é isso E a vacina de sarampo, Vitória, doeu? Mais ou menos A Paula não tinha tomado a segunda dose da vacina na campanha do ano passado Preocupada com a aparição desses novos casos, veio logo tomar Exatamente, a gente não pode esquecer que o nosso papel de prevenção é muito importante Porque a gente mesmo, enquanto estudante, enquanto pessoa que vive na comunidade A gente pode estar transmitindo e repassando para outras pessoas também A vacina contra o sarampo pode ser encontrada nas 183 salas de vacinação da rede municipal de saúde E olha só, a taxa do lixo que já gera polêmica e deve ser cobrada a partir do mês de junho Aqui em Manaus entrou em discussão hoje na Câmara Municipal Além da população, a maioria dos vereadores se diz contra a cobrança Para o vereador Chico Preto, não está clara como será feita a cobrança da taxa Todos em Manaus têm dúvidas a respeito de como essa taxa vai ser cobrada Quais são as residências que vão pagar, quais são as que elas não pagam Como é que é cobrado, quantidade de pessoas que moram na casa ou não Enfim, muitas são as dúvidas Chico Preto prometeu convocar os secretários de Finanças e o secretário de Limpeza Pública Para dar esclarecimentos no plenário da Câmara A primeira providência vai ser convocar os secretários de Finanças e de Limpeza Pública Para que venham à casa explicar estas perguntas e outras tantas que estão surgindo ao longo desse debate O vereador Marcel Alexandre contestou o posicionamento do vereador Chico Preto Marcel disse que a taxa é lei e deve ser cobrada Mas já é uma lei E se o judiciário disser que a lei é constitucional e que o prefeito tem que cumprir a lei Ele não tem outra alternativa se não cumprir O vereador Gilvandro Mota afirma que a taxa, se for cobrada, precisa ser justa E ela tem que ser cobrada de acordo com o quanto de lixo que você produz Se você não produz nada de lixo, você não paga nada Se você produz, você tem que pagar E essa taxa tem que chegar a todas as pessoas Três novos defensores públicos tomaram posse hoje em Parintins, no interior do estado A posse aconteceu no plenário Raimundo Almada e contou com a presença do prefeito em exercício, Tony Medeiros Assumiram os defensores Rodolfo Pinheiro Bernardo Roberta Barbosa e Gabriela Lima Andrade Estou muito feliz de fazer parte de um polo tão importante quanto o de Parintins A maior cidade do interior do Amazonas Então, nossa expectativa é de muito trabalho Com a chegada dos novos defensores O polo Zeca Ponte, da Defensoria Pública, passa a atuar com cinco defensores públicos E hoje nós estamos recuperando a força máxima Colocando mais três defensores Para que o polo de Parintins possa atender mais e melhor a população do nosso município O polo Zeca Ponte atende demandas de Parintins E a mudar a Boa Vista do Ramos e Barreirinha Hoje em dia, cada vez mais produtos e serviços são comercializados pela internet Muitos profissionais estão trocando o mercado tradicional pelo online Taís e Najara são arquitetas formadas há pouco mais de dois anos Quando deixaram a faculdade, sabiam que a inserção no mercado de trabalho seria difícil Foi aí que passaram a usar a rede social como aliada Inicialmente desenvolveram projetos individuais no Instagram Foi uma oportunidade que a gente encontrou De se mostrar no mercado de trabalho que é um pouco fechado E trazer conteúdo e uma nova visão sobre arquitetura Para um público que às vezes não sabe que você precisa daquilo A divulgação deu tão certo Que as duas resolveram criar uma assessoria em arquitetura Mais uma vez a internet foi escolhida como plataforma de trabalho De vídeo em vídeo no YouTube Os clientes foram chegando E tem até gente de outros estados Hoje as pessoas estão muito mais ligadas nas redes sociais Qualquer coisa que elas querem saber, elas vão pesquisar na internet mesmo Então é muito mais fácil, tem muito mais inspiração, tendência, coisas novas ali Segundo estudos de consultorias internacionais O número de equipamentos conectados à internet como celulares Serão três vezes maior do que a população mundial em 2020 Isso significa que com mais pessoas conectadas O número de negócios online também irão aumentar É o caso desse professor de investimentos Ele usa a internet para ensinar pessoas de todo o Brasil A aplicar no mercado financeiro O cara está vendo Netflix na casa dele Ele pode investir O cara está fazendo qualquer outra coisa pela internet Ele pode parar um pouco para ver como é que está a bolsa de valores E começar a investir Além desses novos serviços A internet já está cheia de e-commerce Esse mercado movimentou só no primeiro semestre do ano passado Mais de 23 bilhões de reais E a tendência é que seja ainda mais rentável E no próximo bloco tem empreendedorismo Caricaturista amazonense Investe na confecção de personagens de filmes e desenhos com materiais recicláveis É depois do intervalo Música 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 Música